Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar a melhor combinação da nova temporada 40 pra você ficar investível e ganhar muito ponto, dominar essa nova temporada. Aqui quem tá falando com alguém, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu já peguei desafiante duas vezes nesse jogo, que é a maior patente, tô sendo que eu tô falando. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. A gente tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Bora lá, a primeira dica, você vai cair no puxadão, beleza? Olha, ó, 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 você tem que cair numa regiãozinha pra você pegar menos uma arma, né, cara? Sozinho, o cara não vem dar buvuga completa, não, cara? Que aí não adianta. Qual o objetivo? O objetivo aqui é você fazer muita kill, beleza? Fazer muita kill. E aqui que a combinação já começa a entrar em ação, rapaz. Você já foi ver alguns personagens. Bora lá nesse rush. Eu vou te mostrar aqui essa combinação trabalhando, né? Se eu conseguir fazer alguma coisa. E aí, cara, você vai ver que a combinação é top. Ai, pô, pô, lobby aí, rapaz. Calma que a combinação ainda nem eu tô em jogo, meu irmão. Ninguém nem me acertou nenhum tiro. Porque essa combinação, ela é misturada, ataque e cura, rapaz. Muito ataque e cura. Cadê a galera, meu irmão? A galera só tá sumindo. Vocês tão com medinho, é, rapaz? Ah, meu irmão, olha o cara ali. Beleza. Enquanto o coraçãozinho ainda tá branquinho. Ainda dá dentro, Shady, pô. Ah, tu tem troca, pô? Tu tem troca, pô? Eu tenho ela também, bicho, ó. Ah, com essa tua Sonya pra lá, rapaz. O usuário de Sonya, plena temporada 24. Já era, conseguiu duas kills. Vaz, eu já recomendo que você, Vaz. É multave na potência. Tá vindo a potência, meu parceiro. Rapidez que eu curro minha vida. O ataque eu nem usei direito, né? Nem usei direito o que é essa habilidade ativa que você tá vendo aqui, ó. Beleza. Chega de enrolação. Muito mistério, né, cara? Você já viu que o bagulho é doido. Então, comece ruxa na sua partida. Eu vou começar a te falar a combinação. Cara, também não adianta eu te mostrar a combinação. E, não, você não souber como é que usa, né, cara? Então, se você tá aí, só esperando eu passar a combinação. Falando, ah, calma. Mas passa aí. Lixo, eu já tô vazando aqui do vídeo. Você vai se rodar todinho. Vai pra sua partida. Os caras vão te ferrar completamente. Você vai... E depois vai ficar lá falando que eu tô mentindo. Ah, é mentira. Não falou nada. A combinação não presta. Calma, meu parceiro. Você tem que assistir o vídeo todo pra ver como é que funciona, beleza? Olha o seguinte. Primeira habilidade que entrou em jogo. Ali naquele começo foi o Ford. Cara, ele é o primeiro que entrou em jogo. A partir do momento que você toma tiro, o Ford entra em jogo, beleza? Ele entra curando você. Curando sua vida. E ele vai curar até os 40. 4 segundos curando. 40 de vida curado. Aí, meu parceiro. Na hora que você ativar a habilidade ativa, ele recarrega de novo. Depois de 20 segundos, ele restaura. Ah, meu parceiro. Não tô mais aprendendo a falar o português, né ligado? Não liga, não. Ele restaura. Ele se restaura. Ele se recupera. Mesmo eu tô esquecendo a palavra, meu parceiro. Ele recarrega. Olha a palavra que o cara esquece. Ele recarrega e ainda você cura outros 40. E é tudo automático, meu parceiro. A habilidade passiva. Pra você ter uma ideia do quão potente é isso. Isso é quase a vida que o Alok cura, meu irmão. O Alok é a habilidade ativa. E o Ford, que é a habilidade passiva, tá curando. Quase a mesma coisa. Se você fazer nada com o Alok, você tem que descalar, né cara? Você tem que clicar na habilidade. Caraca, como é isso aí? É fácil demais. Cara, mas... Entenda, isso que é a habilidade passiva. E ativa, rapaz, ativa aí que tá quebrada mesmo. Mas já se inscreva no canal, ativa o sininho das indicações. Porque eu quero te ajudar nessa temporada. Pra você evoluir ligeiro. Pra isso, você tem que me deixar te ajudar, rapaz. Oxê. Se inscreve aí, meu irmão. Vai ligado? Só, 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 só tem vontades pra você, beleza? Eu vou dizer aqui pra mim não. Porque tem. Nós dois ganhamos com isso. Olha o seguinte. Agora, também. Combinação. Cara, eu vou... Calma aí, calma aí, meu irmão. Já que eu vou seguir com a combinação. Não vai saindo do vídeo aí não. Que eu só quero falar pra você outras dicas aqui. Que é o loot, beleza? Eu sempre gosto de vir lootear no primeiro gás. Então, bora voltar pra combinação. O primeiro que entrou lá na bagaceira lá do time, né, cara? O primeiro que entrou lá me ajudando naquela hora lá. Quando os caras me acertam tiro. O forte já tava lá, meu irmão. Curando. Toma-lhe vida na cara. E aí, cara. A outra que entrou no jogo foi a Olivia. É, meu bem. Olivia. Essa personagem que era... Mais ou menos. Não era nada, na verdade. Pra você que jogava na sola. Era um lixo. Mas agora, ela tá insana. Até pra você que joga na solo. Pra você que joga também em time, beleza? Porque agora, ela aumenta. O tanto de vida que o seu kit cura. Não só o kit. Todo, todo, né? Todo item de cura. Como inalador. E, se eu não me engano, o cogumelo é parceiro. É parceiro. É parceiro com o cogumelo também. Ela aumenta a vida que todas essas coisas curam. Ou é p. Não, acho que é p. Não aumenta não. É só vida mesmo. É inalador e kit, beleza? Então. Cara, o kit. Ele tá curando. Pra você ter uma ideia. Mais ou menos 100 dívida com ela. Isso é muita coisa pro kit desse. Que cura normalmente 70, 75. Cara, aumentou bastante. Vai ser mais preciso. Pra você que é nerd. Igual do número, né cara? Certo? 30%. Tranquilo? Olha ali, ó. A habilidade dela tá ali. Aumenta os efeitos de cura em 30%. Distribui 80% deles para os aliados que estão no metro de 15. Num radar de 15 metros, né cara? É. Num raio de 15 metros. Isso mesmo. Então. Pra você que tá jogando aí. E a equipe. É. Pra seus parceirinhos aí que estão ao redor. Vão se beneficiar também dessa vantagem de cura. Beleza? 80%. Cara. Então você tá vendo aí, né? Ela foi a segunda que entrou o jogo. Porque você viu lá no começo. Na hora que eu cliquei no kit, meu. Ó. Pra rir lá. E só um kit for o suficiente. Cara. Se eu não tivesse com ela. Provavelmente isso não seria a posição. Se eu não tivesse nem com ela. Nem com o Ford. Cara. Eu ia ter que rir lá dois kit. Três kit. É. Meu parceiro. E tome. E tome. Olha essa habilidade. Essa habilidade tá muito quebrada, meu amigo. Agora. Bora falar dele. O Skyler. Cara. Ele foi. Muito melhorado, meu amigo. Você. Antigamente. Tinha. Uma tacada só, né? Cara. Uma tacada. Agora você tem dois. Você me conzei uma. E tem uma ainda pra usar. Um. Mais um. Dois. Acertou. Ah. Será? Pois é. Então, cara. Tem dois. Pra você usar. Cara. O seu inimigo. Tá que é gelo. Você tá que Skyler. Cara. Ele vai. Ele corre. Do. Da. Da. Região do Skyler. Corre. Pra longe. Aí você taca. Ele bota outro. Gelo. Você taca outra vez. Porque Skyler. O cara fica louco, meu irmão. O cara aconteceu comigo. Isso aí no começo. Aí depois que ele foi melhorado, né? Que foi na atualização. Atualização foi praticamente junto com a temporada 40. Cara. Eu tava jogando. Eu fiquei com muita raiva, meu amigo. Eu botei o gelo. Cara. Tá. Com o Skyler. Não. Beleza. Eu vou sair aqui de perto. Botar meu gelo. Ficar de boa. Saí de perto. Botei meu gelo. Fui curar. Fiquei de boa curando. Agora vai dar tudo certo. Tomei. Foi o Skyler no gelo. Com o cap e tudo. Fui. Vou pro lobby, meu amigo. Ah, meu pai. Tô bem engraçado. O que? Caraca. Esse cara tá muito bom. Eu já tinha ouvido que ele ia melhorar, cara. Mas ele realmente melhorou. E foi muito. Não foi pouco, não. Eu digo que é um personagem quebrado dessa atualização. Dessa nova temporada 40. É um quebrado. Os outros tão bons. Quebrado. Quebrado é uma palavra muito forte pra pro Ford. Olha esses personagens bons que você vai usar. Agora Skyler. Meu irmão. O Skyler. Ele quebrou pro parceiro. Desse jeito que tá. E não foi isso só que aumentou nele. Aumentou também, se eu não me engano. Outra coisa que a gente vai conferir. Não dá de conferir aqui. Eu acho que não dá de conferir, cara. De habilidade. Não tem. Não tem. A galera não tem esse negócio aqui, ó. Aqui ele deixa todas as habilidades. Menos a habilidade ativa. Pois é, cara. Então ele melhorou demais. Boto Skyler que é sucesso. É isso que eu tô te falando. E também. Por último. Mas não menos importante. O. O Maxi, rapaz. É quase que eu me esqueço o nome do cara. Eu cujo da cabeça. O personagem. O personagem que rila aqui. Acabou aqui. Olha o meu personagem que rila aqui. Aí eu levei Skyler. Oi Skyler. O Maxi, meu irmão. O Maxi. Personagem que rila aqui. Rápido. Beleza. Rápido. Então. Essa estratégia. Não acabou não, meu amigo. Que ainda tem o Pet. Viu. Ah, se aquieta aí, meu parceiro. Ainda tem o Pet. Ó. O Pet. Ele vai combar muito bem. Com o personagem. A Olivia. Vai tentando adivinhar qual é. Quando eu explico. Sobre o Maxi. O Maxi. Cara. Ele. Não foi melhorado. Você pergunta. Calma. Todo personagem que você está falando. Foi melhorado. E está uma maravilha. E não sei o que. E é um. Um bandirosas. Que eu vou. Usar. Vou ganhar. Outro. Virado. Nos. Não sei o que. Nessa nova temporada. 40. É, cara. Mas o Maxi. Ele. Não foi melhorado. Mas ele é muito bom. Só por ser o Maxi, meu irmão. É o Maxi. Ele rila kit. Muito rápido. Enquanto o seu kit. Está rilando. Muita vida. Ele está rilando o kit. Muito rápido, meu amigo. Cara, é isso. Cara, combinação. Compre. Falta o patch. Não é falta. Como é que você vai usar essa combinação? O Skyler. É a parte do ataque. O ataque. Fora que o. O mané. Bota gelo na tua frente. Normal. Você vai. Taca. Larga. Ele Skyler. Na cara do gelo. E aí. Já era, meu irmão. Aí você mete bala no cara. Na hora que ele. Bota outro gelo. Provavelmente. Ele vai clicar no botão. Para ir lá kit. Você taca outro Skyler. Você vai. Aí, meu irmão. Você vai ferrar. Vai acabar com todas as chances dele. Contra você. Beleza? E tchau. Cara. Vamos ter que começar a pensar. Num. 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 Pro. Pro Skyler, meu irmão. Um personagem que consegue. Que vai conseguir parar ele. Tipo. Qual personagem pode parar ele? Eu não sei. Olha a velocidade. Minha vida. Rilou ali. Com o Ford. Esse cara aqui. Ele é espertinho. Né? Pô. Ele é espertinho. Bicho. Ó. 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 Pra falar rapidão aqui. Pra mostrar tudo certinho. Vêleza? Você viu. Quão dá potente. Então cara. Ó. Não acabou o vídeo. Que ainda faltou. Aqui ó. Vou te explicar certinho aqui. O. Skyler. Como foi que ele foi melhorado? Cara. Ele. Ó. Ó. Uso. Meu irmão. É o uso. Uso. Duas vezes. Eu precisava que tinha sido mais. Se você quer ver certinho aqui ó. Clica nesse verde. Certo verde. Tempo de recuperação de vida. Quatro segundos. Que aumentou. E. A Olivia foi completamente refeita. Qual é. A pegada aqui. Qual é a jogada. É você botar aí. A tal da raposa prateada. Beleza. Você vai botar a raposa prateada. Junto com. Esses personagens. Que ela vai combar. Com a Olivia. É. Sabe por quê? Leabilidade dela. Recupera desde vida extra. Ao usar. Um kit médico. Sabe o que é isso? Você vai usar um kit. Essa cidadã aqui. Ela vai aumentar em 30%. O efeito do kit. O kit já vai curar sem com ela. E essa outra bichinha aqui. A raposinha. Ela vai curar mais 10. Cara. Então o seu kit vai ficar tunado. Tunado mesmo. O seu kit vai ficar. Metade. Mais da metade. Praticamente um kitão. E o kitão. Ele vai virar. Um mega kitzão. Tá ligado? É um negócio muito louco. Já deixa o like aí. Beleza? Se você tá gostando desse vídeo. Então nessa estratégia. Você vai usar. Chegou no final da partida. Vai pra cima. Beleza? Vai. Pode rushar. Usar o Skyler. Mas. Cara. Esses personagens tem a balha pra você. Tanto no rush. Quanto. Quando você tá recuando. Tão metendo balha. Você tá recuando. Vai funcionar. Você tá fugindo. Vai funcionar. Você. Anda pra gaceta. Ruxando. Tomou dano. Fordzão. 40 de vida na cara pra você. Foi aí. Lakit. Maxine. Olivia. Raposa prateada. Numa porrada só. Esses três aqui vão combar. Pra transformar o seu kit. Em outro patamar. Beleza? Outro patamar. Quando você erra o kit. Clica nesse vídeo. Tá na sua tela. Que lá eu mostro a melhor forma. Pra você cair com o boot. E bugar. Todas aí. Só bugar muito. E conseguir. Aquelas partidinhas fáceis. Pra subir demais na ranqueada. Tô esperando lá. Fui.